Olha, a grande cozinha, palmas de Deus! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui com o Manel. Boa tarde, pessoal! Uma coisa aqui, gris. Olhem, vocês vejam lá se este casal não é bonito, não dão para o outro. Beijam lá, olhem bem na cara, meu! Isto é o exemplo do casal! Mas vamos visitar a casa, vamos com o pessoal toda outra vez. Espero que desta vez não façam questão de Ah então, não se pode filmar, porque eu quero filmar, senão não há conteúdo, não é? Não se esqueçam que estamos a trocar vídeos todos os dias. Comentem aqui em baixo, se tivesses que pôr um animal numa camisa, qual é que seria? E deixem o vosso like e subscrevam e ativem as notificações para não perderem mais vídeos. Estamos a trocar vídeos todos os dias. Como é que é? Já está aí o meu puto Lourenço, estava aí, ele não queria tirar foto, não queria incomodar, mas é na boa, vocês podem virar fotos. Já tens duas! Moras aqui também? Eu também mano, somos vizinhos, não estamos? A reação dele foi bem bacana, a reação dele tipo, ele estava a passar, eu olho para ele e ele assim... Bem, o Francisco já chegou aqui, hoje, o melhor agente imobiliário da zona. E pronto, vamos ver então a casa, espero que agora nos deixem filmar. Não, desta vez vou me impor, vou dizer, não, não, eu quero filmar. É para ter a certeza que isto está nas condições certas quando entrar. Vou mesmo chatear os gajos. Tchau pessoal, piquem bem que eu também. Tchau. Até já meu amor. Já estamos aqui com a pipa também. Chegámos então aqui à casa, temos aqui... Primeira expectativa, é um sítio calmo, sítio pacífico. 20 minutos de Lisboa, do centro, vamos lá então checar aí a casa. Olá, boa tarde. Boa tarde, olá, tudo bom? Boa tarde. Ah, dá-me dinheiro. Se para a aventura quiser, é uma questão de falar com eles. Mas em princípio eles vão tirar tudo. Ok. Está bem? Pronto, o Sal tem 64 metros quadrados. Ok. Andar para os namorados e namoradas... Parabéns e festas. Assinamento central, o músico ambiente, a aspiração central. Ok. Ok. Cozinha. Tem uma garrafa feira. Para as festas. O tal que já não tem ao pó. Olha, grande é a cozinha, palmas para esta cozinha. Palmas para esta cozinha. Palmas para esta cozinha. Palmas para esta cozinha. Este é o palco para o vídeo da área. Ah, a bandeira. Ótimo. Nossa vida no Tik Tok a ver vídeos. Eu acho piada, não sei fazer nada daquilo. Bem, fica tudo o que vocês vêm. Não sei se fica algum dos fábricos ou alguma coisa, mas é uma costuma que faz mais despalada. Ok, ok. Mas fica tudo. Está tudo a funcionar 100%? Funcionar 100%. A máquina de louva-louça está aí atrás de vocês, é essa porta branca. Perfeito. Aquilo a bandeira. O Américo logo, perfeito. Esquece. Ok, fixe. Forno, não é? O micro-ondas é que não tem porque eles fizeram... Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Tem. Pois, já. Tem. Mas é uma TV 4K. 4K, pai. Ok. É a grelha. Isso é o quê? É uma grelha. Força. Como assim? Grande da cena. Aqui um camarão-tigre. Ai, não. São, são, são. Mas é isso. Eu ouvei que estava aqui agora a pensar. É boa te mostrar e você vai ver que vai te conhecê-lo. Eu ouvei que estava aqui. Mostra lá um vídeo de cozinha aí. Aqui tem um terraço. As janelas só xilobatentes. Corte térmico, vidro duplo. Depois vocês não ouvem nada. Aqui está para plantar tomate cherry. Tudo. Tem. Tem plantado. Está implantado. Ficamos com esta cara. É isso. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Olha só o terracinho. É giro. É giro. Esquece. Essa é outra coisa. Eu tenho um carro elétrico. Tem. Pode pôr carro elétrico a carregar em garagem. Mas tem uma wall mesmo. Dá para instalar a wall da Tesla aqui. Está. Ok. Lavandaria. É a lavandaria, não é? Marquês. Onde o Francisco vai lavar a roupa. Eu não. Duvido. Acha. Está muito fixe. Eu aqui não fico. É o maior quarto da casa. É o maior quarto da casa? É o maior quarto da casa? É este? É dos maiores. Isto é muito bacana para até se quiser comprar mais material. Pois, exato. Porque imagina, só as duas estantes que eu tenho de material é isto. É. Exato. Depois luzes, tripés e ocaraças. Aqui. Depois aqui, sem uso extra que eu viesse a comprar. Depois podes rintear ali o teu... Vamos ver o resto dos cortes. Portanto, manhã à noite vocês passam um vídeo para ligar a luz. Já estou a vir aqui a começar o vlog. Portanto, não sei quem vai disputar aquela. Depois vai ser um ruído, de certeza. Aqui é o quê? Não, a Sweet Master é o outro. Este aqui é um dos cortes? Aqui é a Sweet Master. Ok. Maior. Este aqui mesmo é normal. Sim. Vai chegar com o Master. 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 Está para pôr cargos financeiros pesados. Então não vai chegar com o Master. Não sei, mãe. Não sei. Isto tem que se discutir. Ai, não. Chega. Esse é o meu quarto onde eu for eu vou. Eu vou pôr uma TV aqui. Isto é full TV aqui, mano. Com a capa. Com a capa. Com a capa. Ai, não sei entrar a massagem. É sábado. Já a ver aqui de manhã. Ora, bom dia. Isso não é uma casa. Isso é uma casa. Isso é uma casa. Isso é logo acordar. O América me tem drill. Aliás, se o Mauro vem para aqui é logo drill. Eu acordei. Ok, isto é um dos cortes. Ok, isto tem que estar lá para fora. Ok. Depois em vídeo discutimos, mano. Este aqui, tipo. Bué armário. Roupa. Ya. Ya. Ya, bué. Será que ao Vasco foi o que tivesse? Esperar as duas subir. Aqui sou eu, sou eu. Tem hospital por perto? Mano, full cinema aqui, meu. Ai, ia. Vai ter aqui aqueles... 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 Isto é full cinema, mano. Ya. Ya. Ai, aquela bonecada. Ya. Ya. Dentro da zona. Tá, dentro da zona. Sinto um balão, esse tamanho? Esquece. Ya. Isto é seguro? Isto é para putz, mano. Não, não é seguro. Isto é seguro? Eu não peso muito. Não pesas. Oitenta quilos. Mas olha, se calhar para arrumar as coisas. Tens o contrato francês. O que é aquilo ali? Estou aqui. É a arrumação. Isso aí eu vou esquecer-me de baixar e eu... Um. Eu já dei um alí. Não, tu não. Eu. Mano. Eu já dei um alí. O mais alto é o Ruivo ou eu? Um e noventa. Um e noventa. Um e noventa. Um e noventa. Eu tenho um e oitenta. E tal. Se eu tenho aqui uma terceira, já posso treinar com ele. Isol. Ya. São espaçosos. São espaçosos. Neste momento estão outras pessoas a ver a casa. Ou seja, vamos andar na porrada. Que é para ver como fica. Mano. Tipo tudo, não é? Tipo, tudo. Mano. Putz. Duvido, mano. Duvido. Duvido mesmo, mano. Tu vais para eles outra vez. Tu vais para eles outra vez. Tu vais. Tu vais para... Tem bar e casa de banho na garagem. Tem o quê? Bar e casa de banho. Toma. Ah, um efeito. Um efeito. Ponte. Estás a traiar. Estás a traiar. Toma, onde? Não, tu... Deixa-me. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Vês. Vês. Calma, está ruim. Se ganhar neste próximo ponto, eu digo que tu és o rei. Ah, não vou dizer que és o rei. Porque tu não és. E tu és. Tu não és. Eu sou, mas. O menino do Tesla. Chamado francisco, mas não há dois vezes a arruí. Sim. Diga. Tens aqui as tomadas. Umas duas tomadas. Ok. Ah, mas não é por tomadas. Era para estar lá a dizer aquilo. Não, mas isso faz-te uma puxada. Eles fazem uma puxada e depois metem na parede. Ah, é? Ok. Pois é. A partir do momento que já tens a saída. Sim. A partir da saída, eles fazem uma puxada. Imagina. O que podes fazer. É mesmo aqui que vão praticar? Não. Ei. Fazes a puxada e fica por exemplo aqui assim. Vem por cima. É. E metes ali. E fica sempre o teu aqui no início, que é só tal. Está fecho. É aqui onde eu vou meter o roxo. Imagina uns filmes de roxo aqui e vão sair. É daquela série. Tinha outra porque é só aqui e já saiu. Tinha isto, olha. Exato. Tinha isto aqui. Mano, é aqui. Limoeiro. Limoeiro. Limões. Limão. Esquece. Aqui vai ter tudo, meu. Ei, já estou a imaginar aqui. Já estou a imaginar aqui o final do dia. O pessoal ali, não sei o quê. E eu vou dar aqui. Manda lá ver uma picanha. Picanha. Não, isso é fundo até. Isso é fundo. É fundo. É fundo. Para quem não sabe nada fica aqui. Isto é tipo de jacuzzi. Fica aqui a chelar. Está bem aqui e tem... Marcos, tem que plantar. Tem que plantar, Rui. Tem como portuguesa, não é? Tem como portuguesa. Aqui tem uma pigueira. Ali tem uma nuspreira. Aqui tem uma nuspreira. Ok. Uma pergunta, cá não há pomos, não é? Tem... Onde é que está a máquina? Ok. Isto está tudo a funcionar, certo? Está, está. Yeah. A bomba ali está novinha, até. Já vim? Tem? Aonde? Por na lenha. Por na lenha. Isto vai sair, calma, colega. Brinca. Tens aqui a chuva esquerda e do outro lado. Ei, é que espetáculo. Ah, esqueça tudo, bebê. Yeah. Isto aqui é para encher a piscina, tratar da relva. Não gastam com água porque usam água que está a passar cá por baixo. Não tem que pagar água para tratar de beber as coisas. Aquela bomba na conta. Exato. Dá para tirar a norma? Eu acho que não. Só fazer visitas. Ah, claro. Yeah, rapaz, acabámos de ver a casa. Pareceu bastante interessante. A casa é muito grande. Principalmente a cozinha foi a melhor divisão para mim. Não só por causa dos vídeos e etc. Mas estava muito bem apresentada à cozinha. Fegão a gás, tinha ali uma grelha, tinha tudo. Depois temos a questão do jardim. O jardim está muito completo. Podemos ter ali mil e uma coisas biológicas como tomates, couves, frutas, etc. Figos, aquilo que tinha tudo e mais alguma coisa. Os downsides da casa era mais a questão da umidade e a construção é um bocado antiga. Portanto, nós estamos agora a preparar a proposta. E saber se realmente ficamos com esta casa ou não. Agora para o verão era excelente. Vamos a ver. Vamos a confirmar isto ainda. Então, meu bem. Um cozinho deste lá em casa. Três. Três, não. Mas um cozinho assim destes. Bem, pessoal, já estou aqui metido nas edições. E queria dar por concluído o nosso dia. Espero que tenham gostado do vlog. Deixem um like, comentem, partilhem, ativem as notificações para não perderem vídeos. Estamos há 40 dias a dropar vídeos sem falhar. E está a ser uma grande viagem. E é isso. Espero que se tenham divertido. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.